Milbur Trey Saio de casa todo kick A calça bem fininha e a blusa tá lá Dou uma pausa lá no Dolce Acendo o meu charuto e já tô a fumar Aquela conta tá no ponto A conta tá no ponto Vou paquerar um pouco Saí do meu conforto Olá mamãe Prazer te conhecer, sou bom moço Eu vou direito ao ponto Eu gostei de te desculpa, tô a falar Se você se sente, mãe Tu vais ter sentido, eu já Tu vais ter sentido, eu já Eu vou te fazer de miúda chocolate Se fosse assim também Tu vais ter sentido, eu já Tu vais ter sentido, eu já Tu vais ter sentido, eu já Eu vou te fazer de miúda chocolate 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 Eu vou te fazer de miúda chocolate 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 Eu vou te fazer de miúda Eu vou te fazer de miúda Eu vou te fazer de miúda chocolate 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 Chocolate Eu vou te fazer de miúda chocolate Eu vou te fazer de miúda chocolate E eu de chocolate, chocolate amou